Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio e nesse vídeo você viu aí tem o presidente Alberto Guerra pra gente ouvir. Basicamente a situação é a seguinte, o presidente Guerra deu uma entrevista ainda antes do jogo lá no Espírito Santo, que o Grêmio perdeu, todo mundo já sabe, mas nessa entrevista o presidente tinha questionado em verdade duas vezes sobre o assunto do porquê vendeu o mando que algumas pessoas não gostaram, né? O Grêmio ganhou um milhão de reais, mais as despesas pagas pra jogar lá e disse, olha, pra mim foi um bom acordo, mas o presidente ficou incomodado com a insistência da pergunta e depois de ter respondido ele volta e acaba fazendo uma espécie de, é que corneta vai enfraquecer vai parecer que eu quero levar pra um lado folclórico, não é? Mas o presidente faz uma espécie de desabafo e fala um fato, comenta um fato, mas que a gente pode aqui avaliar se ele tá certo ou tá errado que acaba, entre aspas, vamos dizer assim, entre aspas não, acaba indo pro lado da torcida gremista. Quer ver? Vamos acompanhar exatamente o que aconteceu e aí você fica à vontade pra comentar aqui embaixo. Vamos embora. Presidente, até sobre o jogo de hoje, tá? O Grêmio vendeu esse mando e queria que o senhor explicasse porque muitos torcedores não gostaram da decisão do Grêmio, ficaram incomodados de jogar longe da torcida. Você falou muito que a torcida maior hoje vai ser do Botafogo. Queria que você falasse também da parte técnica de jogar com a torcida adversária maior no seu mando e a decisão do Grêmio por optar hoje por vender o mando, a importância desse valor e quanto o Grêmio ganhou nisso também. Olha só, eu falei, eu acho, cinco minutos sobre isso, a primeira pergunta dele, mas vamos repetir, né? O presidente já ficou incomodado porque ele já tinha respondido antes, vamos lá. Primeiro, a gente não vendeu um mando isolado. Nós temos dois jogos em Campo Neutro com o Botafogo. A análise que se fez, tecnicamente, a primeira foi a seguinte, ou eu jogo, por exemplo, em Curitiba, com o mando do Grêmio e depois no retorno eu jogo no Engenhão. Ou eu jogo duas em Brasília e aí deu problema de Brasília que eles alugaram pro show e a gente veio pra Cariacica. Eu ainda acho que tecnicamente é melhor jogar aqui, a gente sabe que o Botafogo tem mais torcedor que o Grêmio e Cariacica e em Brasília do que em Curitiba e no Engenhão. Soma-se o fato... Aqui tem um ponto que o Renato até falou, o Grêmio pensou o seguinte, olha, não é só dinheiro, é a questão técnica que está sendo olhada. Por quê? Porque o Botafogo não vai jogar no seu campo e principalmente num gramado sintético. O Renato disse, olha, nós estamos fugindo de um campo que obviamente seria muito mais hostil pro Grêmio no segundo turno e além de tudo teria o gramado sintético. Então, na média, o Grêmio achou que somando os dois pontos poderia ser interessante a questão técnica, tá? Toma-se a isso o fato de a gente estar subindo, né? A gente vem do Rio de Janeiro, vai pra Fortaleza, então descer pra subir de novo. A gente entendeu que esse era o melhor. Seria ainda melhor ainda se realmente os dois fossem em Brasília. Então não foi uma questão de vender o mando. Nós combinamos com o Botafogo, vou repetir de novo, na reunião já lá da CBF teve duas alternativas. Ou inversão do mando de campo ou dois jogos em campo neutro. Sempre alguém vai ter mais torcedor num campo, né, em algum lugar, um pouquinho mais, um pouquinho a menos. Eu acho que aqui, entre aqui e o Engenhão, né, acho que aqui é menos, é mais neutro do que no Engenhão. Então essa foi a decisão tomada. Tá, aí aqui tem a declaração do presidente. Mas preste atenção que tem a... Eu só quis colocar esse primeiro ponto pra contextualizar o que tá acontecendo. Mas tem uma segunda parte que vem agora, tá? É uma pergunta do Felipe Duarte sobre reforços e o presidente... Vocês vão ver o que vai acontecer. Bom, presidente, deixa eu mudar um pouco de assunto. A janela tá se aproximando, né, a segunda janela de julho. Como é que tá essa movimentação no mercado? Dois nomes surgiram ultimamente na pauta, né? O Pedro Raul, que é centroavante. O Vina, que é meio atacante, podendo retornar. Existe conversa com esses atletas. O que que o Grêmio tá buscando? Presta atenção que o presidente tá ouvindo o Felipe Duarte e ele dá uma olhada pro picão e diz assim, lembrei de te falar alguma coisa. Pode externar que posições? O que que o Grêmio tá buscando nessa janela? E só desculpa, preciso terminar a pergunta dele também, porque provavelmente esses que estão reclamando não estiveram no jogo lá do Bragantino. Tinha só 7 mil pessoas no jogo do Grêmio e Bragantino pelo Brasileirão em Curitiba, né? Cara, eu fui buscar aqui, eu fui buscar aqui, tem um grupo que o Grêmio mantém com os jornalistas, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, chama Info... Deixa eu ver se eu consigo aqui focar. Não sei se vai aparecer na tela aí pra vocês aqui, ó. É Informações Grêmio. Tá aqui o Grêmio manda, Guia da Partida, as outras coisas que... Informações úteis, tá? Vendas de ingressos e tal, fotos que o Grêmio manda e tudo mais. Aí eu fui buscar, de fato, o presidente tem razão quando ele fala sobre o jogo contra o Bragantino. Tá aqui o borderou que o Grêmio divulgou pros jornalistas, tá? Grêmio vs Red Bull Bragantino, 7.563 pessoas. Público pagante, público não pagante, mas o total é esse, 7.563. A renda, 468.725 reais. Ou seja, 468 mil reais. Se tu pega um jogo desse que tu tem que... Pressão de ingressos, bilheteria, tarefeiros, cara, todos os custos de taxa de CBF, taxa de arbitragem, cara, todo custo, é um jogo que não deu lucro. Se deu lucro, é tipo 100 mil reais de lucro. E o Grêmio tá jogando em Caracica com todas as despesas pagas segundo a direção e mais um milhão de reais no bolso. Ou seja, o Grêmio tem um lucro. O Grêmio tem um lucro muito bom. E este é o ponto que a direção tá falando. Aí a gente vai dizer que tecnicamente não foi bom. A direção tá dizendo, olha, tecnicamente tem uma justificativa. Porque nós perdemos em torcedores, mas já não seria o cenário ideal porque não teremos arena. E o Botafogo também vai perdendo no segundo turno, vai jogar no seu gramado. Então, na média, é bom. É a explicação. Só que o presidente deu uma leve escorregada, podemos dizer assim, quando ele joga e fala assim, é, porque tinha só 7.500 pessoas. As pessoas não estão lembrando o que tá acontecendo lá. Como a declaração do presidente, eu tento tentar imaginar que ele não quis criticar o torcedor do Grêmio. Acho, talvez ele queira, não sei. Mas, no mínimo, soou isso. Soou com uma crítica. O presidente pareceu ter criticado o torcedor do Grêmio, que colocou 7.000 nesse jogo, mas tinha colocado 20 e tantos mil no jogo anterior contra o Achipato e botou depois 32 contra o Estudiantes. Ou seja, o problema do Grêmio definitivamente não é o seu torcedor nesse momento de caos, né? Mas, enfim, tá aqui a declaração do presidente. Ela é uma declaração que eu nunca tinha ouvido um presidente falar. Ele tem razão no número, mas daí a gente vai discutir se politicamente foi uma decisão acertada, se foi uma decisão correta falar isso pra torcida grêmista. E aí, o que que tu acha? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.